Opa, aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu tô muito bem. Mais uma vez que eu ia perguntar, você vai ver aqui mais um videozinho, mais um pro nosso querido Blacklover, você vai ver aqui no computador 86, né cara? Exato, vamo lá pra mais um, mano. E antes de like, fortalece sempre, não esquece de se querer ver e também ativar o sininho aqui no canal. Se por acaso você não tiver ativado o sininho, ative pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Sempre que tiver vídeo novo ele vai te notificar e também você pode dar uma alocação secundária e também você pode ser um membro aqui do canal, né cara? Aham, com certeza, é só dar uma olhada aí, se você sair do membro vai ter acesso a mais de 200 vídeos exclusivos, todo dia sai conteúdo novo, então vale super a pena, né cara? Uhum, e como vale, né? Pra todo mundo que é membro, obrigado pela força, agradecer ao Gabriel e vamo lá, cara? Vamo, let's go, mano. Agradecer a todo mundo que é membro, muito obrigado por ser pôr incrível, agradecer ao Gabriel e ao Zona da Massa e agora sem mais delongas, mano, bora lá. Vamo. Só pra confirmar, tá tudo certinho com o teu OBS, né? Claro, 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 porque não tá ali, né? É. Vamo lá, então. Vamos lá, chinesinho, let's go, então. Um, dois, três, vai. Cinco, seis. É. Tá diminuindo uma vez que eles deram açúcar nos malucos lá, né? Foi. 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 Pô, mas é da hora, viu, passar desses caras, velho. Desse, mano, do Yami, do, do, do rei, a gente quer assistir, tá ligado? É da hora saber, mano. É. É, também, não. Todo mundo quer as estrelas Como já mudou a expressão dele Na minha feita do rosto Foi E temos um traidor, hein? Então É um grupo profissional, né? Então Uhum Uhum Confiança Na hora, né, velho? Uhum Uhum É Tá, óbvio, né? Melhor parte aí Então 13 rapaz caraca é bom hein mano olha o telefone deles da hora que bom mano quando a safra é boa no ano o povo pode aproveitar mais acho que eles não vão seguir muito bem essa regra não hein vamos ver tá 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 É, um grupo excelente, um profissional vai disso. Ah. É, junto é sempre melhor, mano. Sim. Ele vai voar. É muito da hora esse voo na baixa. Toma. Até parece, né, velho? O cara falando a brobrinha pro Yami, né, velho? É uma brincadeira. É, ele não sabe com quem que ele tá falando, né? Ô, louco, a faixa foi e voltou. É, ele... Parece areia, né? Uhum. Aquele cara, né? É o mesmo. Ah. É o mesmo. Você sabe quem são as mesmas pessoas que dariam um jeito nesse cara? Cara, assim, muito bem, velho, o que você tá falando, mano. Os membros do canal, né, cara? Cara, o membro do canal, mano, esfregaria esse maculhão rapidão, velho. Mas a gente tem que ter vídeo já pronto, anime exclusivos, tudo antecipado. O Black Clover muito antecipado, né, cara? Então, né, velho? É louco. É, mas uma coisa de style é montaria, né, velho? Já vai pegando fogo aí, mano. Uhum. Boa, da hora. Boa, da hora. Boa, da hora. Boa, meu cara conseguiu dar uma levantada rápida, hein? Boa, cara. Caraca, que pulo, mano. Então... Boa, topeira, mano. Olha, agarrou, velho. Olha os traidores. Você vê que vem de todo lugar, né? Dos leão, dos águia. Ah. Tem jeito, né, cara? Independente do clã, sempre tem uma laranja podre no meio. É, maçã podre, né, velho. Então, clã, um esquadrão. Ah, mas esquadrão... É, não deixa eu ser um clã, tá? É. Como se fosse... É, é um clã, né? A gente usa outro nome aqui. É, mas… Opa. 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 Rapazão, né? Rapazão, né? É o Vengeance com essa magia aí. Magia de natureza, né? Ele também é mó da hora, o Vengeance. Sim, sim. Minha rola é um 2x2. É. Falar é fácil, quer ver conseguir, né? Falar é um 2x2. Olha que da hora, né, mano? Uma puyame é tranquilasso, né, velho? Toma, só a moquita. Até parece que eles vão se... Ai, ai, inocentes. Esses caras são muito inocentes, né? Na verdade, malandro, né? Mas malandro e inocente ao mesmo tempo. Até parece que os caras vão se juntar. Então... Pronto, ele resolveu. Ah, sim. Pelo amor de Deus, né, velho? Aham. Ficaram dando conta nem dos... Dos caras que não eram nem capitão ainda, mas do rei. Ah, não tem... Muito bom. É, sempre sinto clean a missão, né? Aham. Ele é muito zica, né, velho? Ele ajudou, nem falou nada que eu ajudei, tá? Ah, esses três aí, mano, ter idade aí, mano, muito da hora, mano. É, sempre sinto clean a missão. Na hora, né, velho? É. É. Puta, mas aí eu perdi essa competição feia, né, velho? Porque a gente sabe que eles viraram um dos melhores casas, né? Ah, viraram uma das melhores, não. Viraram a melhor. Ah, mas... Os toros negros, né, foi só descendo, né? É. Só que você tem que considerar que o Yame, ele pega mais uns caras um pouco mais renegados, né? Que ninguém confia tudo, então... Tem isso também, né? Não, ele acabou de falar onde nacionalidade, é... Característica, não vai me importar. Então... Tá, e criou, né? É, eles são os melhores, né? Ó, vou criar um esquadrão que tá da hora, hein? Uhum. E o logo deles é da hora, né? Porque é o sol, tipo assim, iluminando a Clover, né? Tá ligado? É. O hino. Ah, coisa linda. Vários a pé de mão. Mas foi linda essa cena, né? Ah, com certeza, mano. Só que viveu, né, mano? É. Mano, ele tentou dar aí o up pro Asta, que tava pra baixo. Pô, daqui é porque eu tomou a história da hora dele passar dele. Foi. 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 É, o Asta vai ter que fazer um exame aí, mano. Pra ver se o senhor é habilitado. Ok, velho. Tenta pra evitar que ele toma. Vai, velho. Tenta pra evitar que ele tenha. Várias. Tenta. Nossa, estourou a porta Quem que era? Olha quem é Logo ela Essa daí bota respeito em todo lugar Foi tanto respeito que o EP até acabou Ela apareceu pro EP acabar Parece até que ela é membro do canal Mano, mas Curte o episódio, achei da hora Mais saber do passado desses dois As duas lendas Mas é isso galera, muito obrigado, muito a gente tá aqui de coração E valeu Falos